Olha só, a justiça de Bálsamo afastou um funcionário público municipal de 53 anos por ele ter importunado sexualmente um menino de 12 anos de idade no ginásio de esportes da cidade. A medida foi anunciada ontem, depois que a mãe do menor registrou um boletim de ocorrência. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu na semana passada. O suspeito estava embriagado e se aproximou da vítima que estava jogando futebol. Ele tentou abraçar e beijar o menino. O menino então correu para o banheiro que a gente viu agora há pouco e o suspeito foi até lá pedir para que ele mostrasse o órgão genital. É um ordinário, né? Outros adolescentes aí presenciaram esse ataque. O homem está proibido de retornar ao local e também de frequentar bares. Ele também está proibido de sair à noite e está com as funções públicas suspensas. Se descumprir a ordem, será preso. O caso está sendo investigado.